Eu quero começar esse dia com uma lembrança singela, bem singela, uma lembrança de Jesus sobre onde é que a gente constrói a casa, se é na areia ou se é na rocha. Aqui, entre nós, todos os dias, meu convite singelo, quase que de um avô para uma criança, de um pai para um filho, de um irmão para outro irmão, de um amigo para outro amigo. É esse, usando todos os meios e todas as mídias possíveis e de preferências mais singelas e simples para ver se as pessoas enxergam alguma coisa. Porque Jesus disse, veja só, Jesus disse, Jesus disse, que bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher, aquele ser humano, que constrói a sua vida, a sua existência, sobre o fundamento da rocha. O evangelho diz isso, ele chega e já bota a plaquinha simplificada, não podia ser mais simples, olha, aqui não, ali, sim. Jesus veio e simplificou assim, olha, aqui não, na areia, na areia da inveja, na estrutura da cobiça, da vingança, do braço, da raiva, do ódio, não, não faz assim aqui embaixo, não. Se construa sobre a rocha da palavra, do amor, do perdão, da bondade, da misericórdia, da humildade que reconhece seu próprio erro, que pede perdão quando do equívoco. Faça assim, porque construir aonde Jesus disse que não se deve construir, é certeza de calamidade, porque a vida não poupa ninguém, as tempestades vêm para todos, as doenças, as enfermidades, os riscos de divórcio, de calamidade, de tristeza, de perda, morte, os dilúvios caem sobre todos, sobre justos e injustos, gente boa e gente insensata. E esse cara que construiu na areia, ele não é um cara ruim, ele é só um tolo, Jesus o chamou de insensato. Não disse que ele é o perdido, só disse que ele é um indivíduo que perde sempre, porque não coloca a sua base, o fundamento da sua vida, na rocha do evangelho. Gente, é para a escola dominical de criança essa palavra, mas eu estou pedindo aos pastores, aos bispos, aos crentes, a todo mundo, para se tornar criança, pelo amor de Deus, para largarem esse chão arenoso, fácil, assim, direto, parece o caminho plano e imediato onde vocês construíram, mas que não aguentam a tragédia da existência, a experiência do viver, do morrer, do perder, do sofrer, da perplexidade. Nenhuma dessas coisas, nenhum desses chãos suporta o embate da existência. É só a rocha do evangelho que faz você vencer a morte e aprender a viver numa existência onde todos os embates estão presentes e nenhum de nós foi nem será poupado de nada. Essa é a simplicidade do evangelho, esse é o convite de Jesus para quem, com o coraçãozinho simples, entende isso, constrói na rocha e também não brinca, sob hipótese alguma, com as coisas essenciais. O que é esse cio? Isshão também? O que você tem que perceber? Obrigado.